Olá, eu sou a Tânia e como eu sou responsável em criar produtos na minha empresa, eu estou sempre em busca de ferramentas baratas e facilitadoras para ajudar meus funcionários, meus alunos e até os artesãos. E hoje eu queria compartilhar com vocês o meu tesouro. Eu sei que na vida de muita artesã, o olho, fazer o rostinho, caras e boca é o bicho papão. E hoje eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Vocês querem ver o meu tesouro? Aí você deve estar pensando, ô Tânia, sua louca, como que você vai fazer o olhinho com esses cacarecos? Gente, não é cacareco, eu vou provar para vocês que é um tesouro. Com esses cacarecos, eu preparei esse mostruário lindíssimo para vocês. Eu gostaria, eu vou pedir um favor para você. Gostaria que você visse esse vídeo até o final, que é muito importante, muito valioso, é um tesouro mesmo. E no final eu vou deixar esse mostruário para que você possa baixar e se espelhar. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como faz o olho, boquinha, maquiagem, sobrancelha, brilho, com cadeado, clips pequeno, clips grande, chave de porta, crampinho de cabelo. E esse aqui eu fiz com a cola pequena da pistola quente. Eu juntei ela e passei a fita crepe. Uma lapiseira velha, lápis, fio de eletricidade. O fio de eletricidade aqui eu deixei bem aberto e aqui eu já apertei bastante. Ele é bem maleável, certo? Você pode estar adquirindo uns mais grossos para fazer olhos maior. E também vou mostrar para vocês esse aparelhinho que eu mesma ensinei. Tem um vídeo lá no YouTube, mas tem muita gente que ainda não viu. Eu recomendo que você vai lá e assista. Eu ensino a fazer essa ferramenta. Nós vamos usar cotonete, giz pastel, espuminha e maquiagem. Como é que eu vou começar? Eu quero aproveitar e fazer essa aula tudo de uma vez só, usando todas as ferramentas. Então, a minha primeira dica é, já que vocês vão ter acesso a esse mostruário, A minha dica é, papel vegetal. Você vai pegar um lápis, você vai riscá-los e depois de riscar, você vai no outro lado do vegetal, risca de novo para transferir para a peça. Aqui eu já deixei tudo prontinho, chanfreio os rostinhos, até para que fique mais visível para vocês verem. Já deixei tudo riscadinho. Então, o primeiro passo é fazer os olhinhos com a ferramenta. Inclusive, vai tudo escrito com o rostinho, vai tudo escrito com o material que a gente usou, a ferramenta. Então, nós vamos começar pintando o olhinho. Depois de pintar o olhinho, nós vamos fazer os narizes e depois as bocas, depois as maquiagens e depois os brilhos. Então, vamos lá? Então, pessoal, eu botei aqui o material em sequência, conforme eu vou usar. E eu já vou começar pelos olhinhos. E eu queria dizer para vocês que para fazer olhinho exige muita concentração. Então, vocês prestem bastante atenção no materialzinho que eu vou usar, porque eu não consigo também falar enquanto estou pintando. Vamos lá? Vamos lá? Tinta preta, seguro bem em pézinho e aplico na peça. Essa tinta que eu estou usando é PVA, mas você também pode usar tinta acrílica e para quem trabalha com tecido pode usar tinta de tecido. Esse aparelho que eu estou mostrando tem um vídeo lá no YouTube e sai muito baratinho para fazer ele. Essa é a cola da pistola pequena, da pistola de cola quente, de silicone. Simplesmente só juntei as duas pontinhas e passei uma fita crepe. Esse é o único olhinho que eu vou fazer em branco. Agora o fio de eletricidade. Uma ponta eu deixei bem aberta e a outra eu apertei bastante. E aí E aí E aí E aí E seco. Esse com a parte de trás do lápis. Esse com a chave. Você pode perceber que eu sempre seguro firme a ferramentinha e deixo bem em pézinha. E agora, a parte de trás da chave. Perdeu a chave do cadeado? Não joga o cadeado fora. Ele tem utilidade. A ponta de uma caneta. Uma lapiseira sem grafite. Um clips bem grandão. Um clips bem pequenininho. E por último, um grampo de cabelo. Agora eu vou deixar todos os olhinhos secarem. Eu já dou continuidade na peça. Os olhinhos já estão todos sequinhos. Então, o que eu vou fazer agora é pintar os narizinhos de todas as bonequinhas. Eu vou escolher um pincel bem fininho de filete. Esse aqui que eu estou usando é o 000. É da Condores. Meninas, eu queria que vocês observassem que pra tudo, detalhe pequenininho, você deve carregar bastante tinta no pincel, tirar o excesso da pontinha dele e trabalhar sempre assim, em pé. Então, o que eu vou fazer agora é pintar o excesso da pontinha dele. Então, o que eu vou fazer agora é pintar o excesso da pontinha dele. Então, eu vou fazer agora é pintar o excesso da pontinha dele. Aqui o narizinho eu fiz com o pincel, mas você pode estar fazendo também com uma dessas ferramentas. Os meus tesouros. E aí 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 Eu procuro fazer Eu procuro fazer Ele com o tom castanho E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente, eu queria, bem embaixo, eu queria mostrar pra vocês como é que vocês fazem a limpeza do pincel de contorno. Eu molho, eu uso, eu dou essas batidinhas aqui no lado, ó. Nunca bato lá no fundo do pote e enxugo ele deitadinho no paninho. Então agora eu já acabei as sobrancelhas. Eu vou fazer todas as boquinhas agora. Tem umas boquinhas em preto e umas boquinhas em vermelha, tudo com esse pincelzinho. Então lembrando que você sempre carrega bastante o pincel. Tira só a pontinha. E pode usar ele sempre em pézinho, que não tem erro. Minas, olha, eu vou fazer esse olhinho aqui que eu fiz de branco antes de terminar as boquinhas. Mas, porque demora pra secar. Então enquanto eu pinto as boquinhas ele vai secando. Eu vou usar a bundinha da chave com preto agora. E vou colocar bem no centro. Então antes eu tinha feito esse detalhe em branco com a cola, né? Com o aparelhinho da cola de silicone. E agora a parte preta eu tô fazendo com a bundinha da chave. E agora eu vou dar continuidade nas minhas boquinhas. Enquanto isso ele vai secando. Vou primeiro fazer as boquinhas em vermelho. Agora eu vou fazer em preto. E agora eu vou fazer as boquinhas. E agora eu vou fazer as boquinhas. E agora eu vou fazer as boquinhas. Ó gente, eu errei essa bochecha aqui, ó. Eu fiz um lado diferente do outro. Mas eu errei de propósito. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu costumo apagar. Isso na madeira, né? Eu faço. Então eu vou molhar o excesso com o excesso com o lado do cotonete molhadinho na água e seco com o outro lado. Então agora eu vou alinhar com o outro lado. Porque a parte da bochecha, quando a gente faz isso aqui na boquinha, é ali dentro que vai a maquiagem. Tem que ficar assim, tem que ficar em forma de círculo. Então é procurar fazer os dois lados iguais. Então eu errei de propósito só pra mostrar pra vocês que também dá pra consertar. E agora eu vou fazer as boquinhas. E agora eu vou fazer as boquinhas. Agora eu vou dar uma secadinha com o secador. Aí eu vou fazer os narizinhos, as boquinhas que faltam e os bigodes aqui do gatinho ou do coelho. E agora eu vou fazer as boquinhas. E agora eu vou fazer as boquinhas. E agora eu vou fazer as boquinhas. O que é isso? Vou dar mais uma secadinha com o secador e o próximo passo é chanfrar os narizinhos. Vou dar sombra e luz nos nariz com o pincel de chanfrado. Esse é o pincel de chanfrado. Eu sempre hidrato ele antes na água. Tiro o excesso no paninho. Ó, gente, eu vou achar um fraco marrom. Esse rosto aqui, que tem o nariz grandão, você pode usar em múrce e cachorro. E esse aqui você pode usar em gato, em coelho. O narizinho é mais rosado, né? Então eu vou achar um fraco mais forte. E esse aqui eu vou dar uma luz. Esse aqui você pode usar em ginger. Aquelas bolachinhas de Natal. Então eu hidrato o pincel na água, viro ele, boto a tinta na pontinha, tiro o excesso. Vou fazer só uma sombra nele. Os dois lados. Ó, eu fiz esse lado e eu vou secar com o secador e pra fazer o outro lado. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse narizinho eu vou fazer só uma luz. Ele é vermelho e eu vou vir com uma tinta rosa só para dar uma luz. Você pode usar branco também. Meninas, o próximo passo agora. Antes de fazer o brilho do olho, eu gosto sempre de maquiar. Eu tenho duas opções aqui. Eu tenho o giz pastel e também tenho o blush, o blush normal, que você usa para se maquiar. Eu mesma fiz essa ferramentinha aqui, é uma esponjinha. Fiz quatro pontas nela. A espuma tem um centímetro. Aí eu juntei as pontinhas, fechei com a fita crepe e ficou assim. Então, é também uma ferramenta legal. Eu vou maquiar alguns com blush e depois eu vou fazer uns dois com o giz pastel para vocês verem. Então, também, ó, sempre em movimentos circulares. E dentro da... Quando a gente faz esse desenho aqui, ó, na boquinha, eu costumo botar a maquiagem aqui dentro. Então, essa parte do final da boca, se você vai fazer isso, é bom fazer ele redondinho. Ó, e a maquiagem eu costumo botar assim, ó, entre a linha do olho e a linha do nariz. Ó, e a maquiagem eu costumo botar assim, ó, entre a linha do olho e a linha do olho e a linha do olho. Então, esses mais pequenininhos, eu vou usar o cotonete. Também movimentos circulares. Ó, agora eu vou fazer esses menores. Deixei dois, três rostinhos aqui e vou fazer com o giz pastel. Essa cor aqui é cor coral, também a mesma coisa. Então, você passa no giz e também faz movimentos circulares. Ele dá uma cor mais alaranjada. É o que eu queria mostrar duas opções. E aí Tchau, tchau. Então, pessoal, agora que acabou toda a parte da maquiagem, eu vou finalizar com os brilhos. Eu vou usar essa lapiseira aqui, ó, ela é número 5, eu paguei R$1,99 por ela e ela me ajuda muito. Então, nós vamos começar aqui desde o primeiro, agora vem a tinta branca, você molha a pontinha da lapiseira. Aqui embaixo, até vou ver se a lapiseira... Se a lapiseira... se o brilho fica muito pequeno, eu vou usar outra... talvez a ponta de um lápis. Não, mas tá bom. Então, só usa a lapiseira pra colocar os brilhos. Tinta branca. 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 Vamos lá. Então, eu já fiz todo o brilhinho no olho. Olha, meninas, tá quase acabando. Agora eu vou dar o brilho nas bochechas com o pincel. Depois eu venho com a luz, com os pontinhos nas bochechas. Eu usei esse brilho só em algumas bochechas. Ó, aqui você também tem que fazer, ó, em forma de círculo, acompanhando a parte ali que eu fiz vermelho. Você não precisa estar botando em todas as suas peças, é só um detalhezinho a mais. Ó, forma de círculo, acompanhando a parte de baixo. Eu vou aproveitar, já vou fazer o brilho nos narizes também. Aqui na cenourinha do nariz do bonequinho de neve, eu vou fazer o brilho. Vou dar uma secadinha com o secador e já tô finalizando. Vou colocar mais uns detalhes de círculo que embeleza a peça, o olho, né? E nós já vamos finalizar. Tchau. 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 Amém. Amém. E está pronto. Vou guardar os meus tesouros. Então, meninas, é ou não é um tesouro? Também queria mostrar para vocês o que vocês podem fazer e mostrar o que eu faço com todos esses rostinhos que eu acabei de confeccionar. Eu podia ter mostrado um e ter usado um aparelho, mas eu amo compartilhar o que eu sei com outras pessoas. Por isso que eu resolvi fazer todos os olhinhos com vários tipos de nariz, vários tipos de feições. E aqui também tem umas bonecas que não tem boca. Um dia eu vou pesquisar mais sobre isso e eu venho aqui para contar a história dela, da bonequinha sem boca, para você. Também queria mostrar o que eu faço com o meu tesouro. Ó, aqui eu tenho um ursinho de plush. Aqui eu fiz com o olho com a lapiseira. Aqui já é um corpo de boneca e eu fiz com o clips grande. Aqui tem uma tilda e eu fiz também com a ponta da lapiseira. E o brilho também eu fiz com a ponta da lapiseira. Eu estou mostrando porque as pessoas gostam de ver o resultado final, né? Esse penduricalho eu fiz o olhinho do pintinho também com a ponta de um lápis ou com a lapiseira. E aqui eu fiz com aquele aparelhinho que eu ensinei, que o vídeo está lá no YouTube, que a gente também mostrou aqui. E esse botão de coruja eu fiz com o cabinho de um pincel. E esse coelhinho, o olhinho eu fiz com o clips grande. Tem mais um. E essa ovelhinha eu fiz com o grampinho de cabelo. É ou não é um tesouro? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria deixar esse material, esse mostruário, para que vocês possam estar usando para vocês baixarem. Então, para vocês baixarem, vocês vão ter que cadastrar o seu e-mail no link acima e no link abaixo. E eu vou pedir mais dois favores para vocês. Por favor, deixe uma curtida aí e, por favor, compartilhe esse vídeo, porque nós vamos ajudar muitas artistas e muitas artesãs. Um beijo a todas e até a próxima.